Fogo Sopra aqui dentro Muda os meus defeitos Faça o que for preciso Pois eu quero ser mais similar a Deus Pai, ser fiel em tudo que refira a Ti Me dê mais de Ti Eu quero mais de Ti Eu quero mergulhar nos Teus fios E me parecer só contigo Me dê mais de Ti Eu quero mais de Ti Eu quero mergulhar nos Teus fios E me parecer só contigo Fogo abrasador me queima Me toca o meu interior Serei fiel até que venhas Eu quero morar com o Senhor Vento Sopra aqui dentro Muda os meus defeitos Faça o que for preciso Pois eu quero ser mais similar a Deus Pai, ser fiel em tudo que refira a Ti Me dê mais de Ti Eu quero mais de Ti Eu quero mergulhar nos Teus fios E me parecer só contigo Me dê mais de Ti Me dê mais de Ti Eu quero mergulhar nos Teus fios E me parecer só contigo E me parecer só contigo Eu quero morar com o Senhor Eu quero morar com o Senhor